Gravando ela, música de Bruno Cardoso, Tiago Silva e Sérgio Júnior. Tenta me entender, vai ser melhor pro seu coração. Tenta me entender, se te enganei te peço perdão. Eu não ando bem, não me leve a mal. Tenta me esquecer, não tô curado da separação. Tenta me esquecer, tá em pedra desse meu coração. Não me leve a mal, se puder me xingue sim. E bata em mim, se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz, não era intenção. É que ela ainda tem meu coração. Por ela ainda morro de paixão. Por ela não ganha o som do ar, meu chão. Se ela não voltar, vou me perder. E você chegou com a fúria de um vulcão. Refeita nessa minha solidão. Pedir adeus pra mim, oração. Tenta me esquecer, não tô curado da separação. Tenta me esquecer, tá em pedra desse meu coração. Não me leve a mal, se quiser me xingue sim. E bata em mim, se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz, não era intenção. E eu sei que ela ainda tem meu coração. Por ela ainda morro de paixão. Por ela vai meu som, meu ar, meu chão. Se ela não voltar, vou me perder. E você chegou com a fúria de um vulcão. Refeita nessa minha solidão. Pedir adeus pra mim, oração. Que ela fosse igual, é que ela ainda tem meu coração. Por ela morro de paixão. Por ela vai meu som, meu ar, meu chão. Se ela não voltar, vou me perder. E você chegou com a fúria de um vulcão. Refeita nessa minha solidão. Pedir adeus pra mim, oração. Que ela fosse igual, é você. Que ela fosse igual, é você. Tenta me esquecer.